O grupão é arrogante pra caramba, entendeu? Tem um monte de gente lá que quer mandar na audiência. Raquel Brito, a própria Gisele. Meu Deus, o que foi o discurso da Gisele ontem, Bárbara Sarine, Dona Rose, na hora de dizer lá quem que ela queria votar? Pô, meteu que ela fez Big Brother, que é bom lembrar, foi feito em 2020, a edição dela, então já tem um certo tempo aí, né? Pô, tá se achando pra caramba ela, né? Aí tem a Raquel, que falou que vai conversar com o público dela hoje, que ia falar com as câmeras, o que também não é permitido, pra poder entender o que tá acontecendo aqui fora. É o grupo da arrogância e é o grupo do Sasha. E quem tá nesse grupo? Tá o Sasha, a Larissa, a Raquel, a Camila, a Suellen, a Flora, a Luana, sei lá, a Júlia, o Yuri, o Cauê, o Gui e a Gisele, certo? É o grupo mais numeroso da casa. Depois, a gente tem o segundo grupo. Esse é o grupinho, ou o grupo dos excluídos, ou o grupo do Zé Love, né? Que é o grupo do Zero Love. Que tem ele, tem a Babi, tem o Zaki, tem a Fernanda, o Sidney, tá ali e não tá, né? Temos a Flor, temos o, não sei, esse moço aí que eu não sei quem que é, que todo dia aparece chorando aí, querendo sair do programa, esquece o nome dele. Não sei o que, Bilal? Juninho Bilal. Juninho. O Juninho Bilal. Temos aquela outra ali, a Vanessa, que tá em todos os grupos ao mesmo tempo. E o Fernando. Aí, ali embaixo, o Matt Bala, que foi quem fez a arte, ele colocou o grupinho verde, que é o grupinho do Jardim Vertical, que tá em cima do muro. Quem tá lá? O Albert, a Vivi, o próprio Fernando, que também tá, né, passando por esses dois grupos. E temos também o Gilção. E pra fechar, temos o trio dos guris. E esse grupo, ele foi criado aí pelo Matt Bala, porque é um grupo que tem afinidade. São três pessoas que falam o mesmo idioma, né? Eles estão o tempo todo conversando sobre as mesmas coisas. Eles têm personalidades parecidas. São os três meninos, tá? O Yuri, que não é bem um menino, mas se comporta como. O Cauê e o próprio Gui, né? São os adolescentes, assim, do rolê. Né, Bárbara? E é curioso que o Yuri já tem mais de 30 e lá vai fumaça, né? Mas parece um adolescente, inclusive, discutindo. Então, esse é o diagnóstico que a gente tem da Fazenda até aqui. Vejam. Um grupo entrando na cabeça do outro. Um grupo querendo mandar na decisão do público. E o grupo que entra na cabeça do outro, que, no caso, é o do Zero Love, contra o grupão, é o grupo que o público está criando uma maior afinidade. Aí vamos agora... Eu já fiz todas as apresentações. Vamos ao comentário da Bárbara e depois o comentário aqui da nossa dona Rose. Olha, eu gostei bastante dessa arte aí do Matt Bala porque ele foi bem cuidadoso, né? E não colocar só dois grupos, né? Ele teve a atenção ali de colocar os meninos separados. E esse Jardim Vertical também, que é essa galera que se diz em cima do muro, que não escolheu muito um bem ao lado. Me chama a atenção o Yuri, que ele está ali nos dois, né? Ele está nesse grupão, mas também está nesse trio dos guris. Então, o Yuri é uma pessoa que chama muita atenção. E um outro comentário que eu gostaria de fazer é que eu acho que esses grupos não vão se sustentar, né? Acho que não vai permanecer assim esse desenho por muito tempo. A gente teve essa primeira votação, agora vai ter eliminação, dependendo do resultado aí, acho que esses grupos vão se dividir, vão... Até se o Sacha acontecer de ser eliminado, aí muda tudo ali, né? Acho que esse grupão aí se dissolve muito rapidamente. E aí, dona Rose, você concorda? Concordo plenamente. E eu acredito, como já foi falado agora há pouco, a Flora já não está aguentando a Sueli. Então, já começou... O grupão já começou a arrastar. Então... E foram com muita sede ao pote, né? Então, não vai sustentar, não. Hoje, eles estão bem mais calminhos, né? Embora já tenha passado a votação, mas eles estão muito mais calmos. Não sustenta, não. É, achei interessante você falar isso sobre a Flora, ô dona Rose. Porque eu... Isso daí eu já observava toda vez que eu falava aqui, gente, esse grupão não é bem um grupão. Eles se juntaram essa primeira semana por covardia ali. Mas essa galera não é que se gosta, que está junto para valer. A gente já viu tantas vezes eles incomodados ali com a Suelen, e aí estão jogando junto. Aí hoje a gente viu mais uma vez a Flora desabafando sobre a Suelen ali, né? Então, está muito óbvio que isso não vai se sustentar. Não é por muito tempo. O Metbala vai ter que atualizar essa arte muitas vezes aí. Também acho. É isso que eu ia falar. Eu acho que o grupão, ele vai se dividir a partir do momento que o líder cai. Quem é o líder? O Sasha. Se o Sasha for eliminado essa semana, o grupão vai se dividir em outros grupos, tá? Não vai se sustentar. Até porque já tinha gente ali, e já tem gente nesse grupo, que não queria ter seguido o voto da maioria. Queria ter votado de outra forma. Fora que a maneira como as pessoas utilizaram para votar no Zé Love foi meio que querendo induzir e manipular até a audiência, né? Começaram a enfiar um monte de coisas muito pesadas no rolê, né? Meio que invaziando umas pautas, pegando questão de violência contra a mulher, jogando no meio da discussão da Roça e tal. Sendo que assim, embora ninguém aqui está defendendo a postura do Zé Love nas primeiras discussões, mas não teve nada perto de uma agressão, né? Então fazer esse paralelo, agressão física, fazer esse paralelo, eu achei muito, muito perigoso, sabe? Porque embora a violência psicológica, né? Você gritar com a mulher, você falar alto com a mulher seja algo completamente repugnante, infelizmente, em reality show, isso acontece, né? Homens gritam com mulheres, mulheres gritam com homens, mulheres gritam com mulheres, homens gritam com homens, né? Isso é uma coisa que acontece. No caso, a gente se assustou e a gente entende todas elas, sobretudo Larissa e tal, pela forma como o Zé Love falou com ela, mas eu acho que levaram para uma pauta, levaram para uma discussão que é muito delicada de ser feita se você não tem uma comprovação, sabe? Meio que correlacionar, tanto que ele até se defende, né? Ele se defende na hora da votação ontem falando eu estou há 10 anos com a minha mulher e eu não fiz nada contra ela, né? Então assim, porque ele percebe que estão comparando ele com outros caras. Então é muito delicado o que o grupão fez e é justamente por isso que as pessoas ficaram com mais ranço ainda do grupão, porque eles querem direcionar o olhar do público e transformar o Zé Love num grande vilão, né? E ontem a gente viu o Zé Love muito numa defensiva. Não sei se vocês estavam vendo, ele não estava no modo ataque, ele estava no modo defensivo. Ele estava falando baixo e a única discussão que ele teve forte mesmo, mais intensa, foi com o Sasha, né? E o Sasha estava mais desestabilizado do que ele. Aliás, bom destacar, duas pessoas do grupinho entraram na cabeça e fizeram um verdadeiro caos ali na cabeça do grupão. A Fernanda, que fez isso de maneira muito brilhante na hora de fazer o seu voto e ela era muito debochada, né? Na hora de votar. E o próprio Zé Love. Foram os dois personagens ali que tiraram, por exemplo, o Sasha do eixo, né? Então, isso diz muito sobre como o grupão tem muita certeza e ter certeza em reality show já é um erro básico. É um erro primário. Você não pode ter certeza de absolutamente nada em reality show, né? Então, essa é a nossa análise inicial, também com base nesse grupo aí que o Matt Bala montou pra gente, certo? E aí, tá assistindo, tá gostando da Fazenda? Ah, não tá? O problema é seu. Tem que aprender a gostar, né? O Carelli fez isso pra gente. É o que sobrou, né? É o que tem de elenco. A Bárbara tá decepcionada até hoje porque, afinal de contas, né, Bárbara? Você esperava um nome forte. Eu também esperava. Infelizmente, não tenho, né? Mas passou também, né, Dieguinho? Agora o jogo tá andando e eles estão entregando e acho que tá um bom elenco no geral. Às vezes as pessoas são muito famosas, entram lá também e não jogam nada, não entregam nada. Então, tô feliz com esse pessoal que pelo menos tá rendendo história. A gente já consegue aqui falar de grupinho, de grupão, de lado certo, lado errado. Isso que é o bacana da Fazenda, né? É isso. Eu queria entender por que o Cauã tá digitando várias vezes a mensagem que o título da live tá errado. Isabela, você pode me explicar? Que título errado é esse, Cauã? O Cauã, ele manda várias vezes a mesma mensagem, né? A gente tem que pedir várias vezes pra ele não fazer isso e ele não faz, né? Mas enfim. Então é isso. Opiniões? A gente quer saber a sua opinião aí, tá bom?